No início da tarde, um desabamento ocorrido em uma construção deixou feridos na avenida Ataliba Leonel, que fica na região de Santana, na zona norte de São Paulo. O corpo de bombeiros afirma que já foram retiradas vítimas dos escombros apenas com ferimentos leves, mas que ainda há pessoas no local. Estão sendo usados cães farejadores nas buscas. Ainda não se sabe o que causou o acidente.